Primeira delegacia invade as ruas do centro de Salvador, ao lado da Rondesp, suspeitos, presos e drogas apreendidas. Com exclusividade, a Câmara do Bocão acompanhou em detalhe, hein? Um preso foragido da 5ª DP, perigosíssimo, perigosíssimo, foi preso nessa operação. Patrícia Nuno, Rondesp, polícia nele! Primeira prisão feita aqui. Capturamos agora, pessoal da Rondesp, um dos fugitivos da 5ª delegacia, o primeiro trabalho dessa noite. Jogou no chão aí? Pega aí, pode pegar. Esconda seu bagulho não, que também tá aqui o bagulho dele aqui no chão. Olha aí o bagulho dele aí, pega seu bagulho. Pega aí, vá. Pega seu bagulho. Segura seu bagulho. É maconha ou é pedra? É maconha ou é pedra, rapaz? Maconha, né? Pegou aonde? Aí, doutora. Leva. Tem mais maconha, tá? Tem mais, não, nada. Eu tenho que ir embora. Levar pra delegacia. Levar pra delegacia pra bater no sistema, pra ver se tem mais coisa contra ele lá. Pode ter algum mandato de prisão em aberto. Tá aqui documento? Não, tô com a dona menina. 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 Não, não. Não, não. Pensa logo, colega. Pra segurar todo mundo aí, que vão pedir o horário. Porque tem gente pra vir pra cá. não, não. Não, não. Não, não. Não, que droga não, senhor? Fala com você. De quem que é essa droga? Não, é o bebê que a gente achou aí na festa. Ah, você já achou? Não, compra aí na festa, eu compro em qualquer lugar. Ah, você tem droga agora? É. Não, não, nem é uma droga não, foi só no cachinho de sócio. Tá com documento não, é? Documento qual, tá onde seu documento, tá onde? De quem que é o bebê? Ele é vizinho lá, ele é vizinho lá, mora perto do meu bairro ali, pertinho. Que bairro? Barbalho. Minha identidade pintada, eu perdi, molhou minha identidade. Molhou sua identidade, tá sem documento? Como é seu nome? Maca Antônio. Vem cá, vem. Bota ele aqui pra chegar logo o nome dele aqui. Meu nome desse aí, não tá sem documento nenhum ali do carro. Ela sem documento, não é coisa aqui? Quem? Porra, porque a identidade molhou na praia, pai. Vem pra aqui com Pelourinho sem documento, quero saber quem ele é, por que tá sem documento. Foi, não, molhou na praia, senhor. Aí, a... Quem é Luiz Galo? Quem é Luiz Galo? É, o meu rolo. 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 E aí, segura aí essa abordagem ali, a Rondesp chegando. É a segunda parte, é a segunda parte da matéria. Eu quero chamar a doutora Patrícia Voltais. Mas tem um tempo pra isso aí ou não, profissão? Tem um minutinho só pra rodar a primeira matéria. Vamos rodar com a doutora Patrícia pra que ela explique como é que foi a ideia dessa operação. E aquele primeiro homem ali me tira e me bota aquele tal Júlio Capenga. E faltou o repórter ali, faltou talvez o microfone funcionar pra chegar no cara. Tá fazendo o que aqui? Quem é aquele cara? Porque a polícia prendeu um cara problemático, perigoso. Já tá no ponto aí, esse cara aí, ó. De camisa vermelha. O primeiro, o primeiro. O primeiro, logo na primeira abordagem. O tal do Júlio Capenga, foragido da quinta. Cara perigosíssimo. Num trabalho com a Rondesp aí, ó. Major Valter, aí, ó. Na saída logo pra ele, né, doutora? Quem é esse cara aí, doutora? Esse é o Júlio Capenga. Ele é fugitivo da quinta delegacia e responde por diversos crimes, dentre os quais roubo e furto. E nós o avistamos, o identificamos na saída da operação. Saída da delegacia a caminho do Pelourinho. Perigosíssimo. Perigosíssimo, na caminhão do Pelourinho, ele tava encostado no muro, não esboçou nenhuma reação ao avistar as viaturas se aproximando, mas foi reconhecido pelos policiais da Rondesp, e nós retornamos e o abordamos, e em princípio ele tentou até negar, mas a gente insistiu. Esses homens abordados, a maioria suspeitos, doutora? Todos. A gente não vai, a polícia hoje não trabalha por adivinhação, não. Tem todo um... Esse aí foi encontrado o que com esse rapaz aí? Maconha, uma quantidade de maconha, mas o importante foi a captura, porque ele era fugitivo. Ok. Doutora, me dê só um minuto, eu volto já já, com a segunda parte dessa feita no elevador Lacerda, hein? Rondesp correndo, primeira delegacia correndo, gente se jogando, um mangue. Já já a matéria completa. Secretário, é isso aí, ó. O povo quer ver isso. Polícia na rua, secretário. Tá todo mundo com medo, secretário.